Mas até recentemente, nos Estados Unidos, os cavalos não eram leiloados em lote. Vacas, sim, se leiloava em lote, nem cavalo. Aqui existem lotes de presos, presos de maneira ilegal, ilegal. Quem abre inquérito não é ministro do Supremo. Quem abre inquérito é o Ministério Público. Aqui, primeiro se prende e depois vem a investigação. Aí é que entra, repito, o Ministério Público. É ilegal já na origem. E agora não havendo, como lembrou o Silvio, a individualização de conduta não vale esse tipo de punição. Como é que você vai defender, o advogado vai defender o cliente, se ele é julgado em mando? Quem fez o quê? Quem tem de provar isso é quem acusa. A prova cabe à acusação e não à defesa. E os advogados não têm acesso ao processo. E isso não acaba. Toda hora isso acontece. Tem mais lotes à espera. A lei não está sendo obedecida por quem deveria ser o seu guardião, que é o SDF. A Constituição está sendo atropelada todos os dias. Ainda, voltando ao caso do Moro, ainda que o Sérgio Moro não estivesse brincando, fazendo uma piada, ele não pode ser punido por opiniões, palavras e votos, como diz a Constituição. Agora, acusar 100 pessoas em bando, não aconteceu em lugar nenhum, nunca. Só para comparar, no tribunal de Nuremberg, que julgou os responsáveis pelos assassinatos aos milhões cometidos pelos nazistas, foram julgados 24 líderes. E eles tiveram direito de ampla defesa. Eles tiveram advogados com pleno acesso aos autos. E na intentona comunista, isso é um recado para os colunistas que defendem o que faz o Supremo e, sobretudo, o que faz o Alexandre de Moraes, a intentona comunista foram julgados 35 líderes. Agora são mais de mil. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Hora para Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Hora para Nobis da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Hora para Nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Hora para Nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200, Hora para Nobis da Vitae Gold.